Caraca! O chão é do outro Tá fazendo equilíbrio Temos um do outro lado Mais dois Faz cor Faz cor E aí, vai suando, bota mais. Vai cortando aí, Jôristo. Quanto que é para cortar esse ladrão? Você está dizendo que o Juarez é na favela, né? Gente boa. Nunca vou dizer que ele é na favela. Então, eu não sei nem qual foi o colégio que ele estudou. O colégio dos ladrões. Olha aí, Jôristo. Na escola de Temer. Na escola de Temer. Rapaz, hoje, uma mulher se largou. Se largou? Rapaz, não consigo tirar a grava. Hoje, de novo? Toda hora, estou aí uma pessoa caindo. Olha aí, ó. Seis quilômetros. Seis? É mais ou menos, 100 mil. Olha aí, ó. Relívio. Olha o outro negócio de pedal aí que tem, que é bacana. Olha aí. Esse impactor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Obrigado.